Emorio Emorio deve ser Uma palavra Nago Uma palavra de amor Um paladar Emorio Deve ser Alguma coisa de lá O sol, a lua, o céu De Oxalá Emorio 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 Deve ser Uma palavra Uma palavra de amor Um paladar Emorio deve ser Alguma coisa de lá O sol, a lua, o céu De Oxalá Emorio 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 Emorio